Com quatro anos, ele nem ligava para carrinhos e já mostrava intimidade com a bola. Douglas começou jogando assim, no quintal de casa, e hoje faz parte do projeto Sub-11 do Goiás. Orgulho da mãe e do pai, que mesmo com tantas dificuldades, incentivam e se emocionam ao falar do filho. Esse é o sonho dele, né? E a gente está batalhando para realizar. Fazendo o que pode e o que não pode. Sempre estamos incentivando para tentar ele ser um profissional e ser um homem de bem. Douglas conta que aos sete anos, quando entrou em uma escolinha de futebol, decidiu que iria ser jogador. Você acha que você já está bom ou tem que melhorar muito ainda? Tem que melhorar. E vai melhorar? Muito. Henrique é um dos amigos de Douglas e joga no mesmo time. E não pense que isso impede um desafio, não, viu? Se um dia forem adversários em campo, o jogo promete ser competitivo. E aí, na hora da bola, se for adversário, estiver em times diferentes, quem leva? Eu. Douglas. É eu. Está achando que é ele, hein? Está achando errado. Conze anos, olha só quantas medalhas Douglas já tem. E qual é o melhor jogador do mundo para você? Neymar. Por quê? O que ele tem? Você fala assim, ah, o Neymar é bom. Os dribles dele. Você sabe driblar? Mais ou menos. Vai aprender, né? Demais. E é claro, né? Quem pode avaliar o desempenho de um atleta é o técnico. E foi ele que postou esse vídeo que mostra esse golaço de bicicleta. Gol que deu vitória ao time de futsal do Goiás no mês de junho deste ano. É um atleta muito dedicado. Quando pergunto qual seria a realização dele e por que decidiu ser jogador de futebol, ele se emociona. Você emociona, Douglas? O motivo? A irmã, de apenas sete anos, ela tem hidrocefalia. Douglas sonha em ajudar os pais a cuidar da irmã. Você tem essa paixão pelo futebol, mas primeiro a sua irmã. Com apenas 11 anos, ele já enfrentou muitas dificuldades e, mesmo assim, não desistiu. Todos os dias, pega dois ônibus para fazer um percurso de 12 quilômetros para treinar. Está decidido e deixa um recado, viu? Que lembra um técnico bem conhecido. Chega lá na frente, eles vão ter que me engolir lá na frente. Vai ser difícil? Demais. Vou dar muito trabalho para eles. Eu vou dar muito trabalho para eles.